Não brinca, você também. Por favor, eu quero muito ajudar. Pode. Não. Eu queria que ela fosse com a gente. Harry, tem muita gente malvada lá. Olha pra ela! Quantos anos você tem? 16. Ele tem 14. Quase 15. Mas ainda é 14. 14 é quase 15, não é? Então, que comece a reunião! O garoto ajudando o criação? Prontinho. É meu irmão gêmeo, Max. Sério mesmo? É sério. E jura que não tá com medo? Juro. Porque se tiver, pode me abraçar. Eu não tô com medo. O que foi, garoto? Eu tô ocupado. Ocupado? Acho que não estaria tão ocupado pra ver alguns velhos amigos seus. Não, 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 não! O que é isso? Eu só vou terminar essa sopa de lentilhas. Kid Danger, pegue a Phoebe e saiam daqui. Eu cuido deles. Não, eu não vou te deixar. Vamos ficar em lutar. Não, eles são muitos. Mas eu, Max... Eu mandei ir embora. Kid, isso é uma ordem. Vamos. Harry, depressa! Nós temos que achar o Ray. Eu tô tentando achar o Ray. Ele tá em movimento. Muito rápido, uns 100 quilômetros por hora. Então talvez ele esteja num carro. Não dá. Ele tá seguindo um caminho reto ao longo da ferrovia de Swellville. E não dá pra dirigir um carro nos trilhos de trem. Então, como o Ray pode estar andando tão rápido? Você responde essa. Talvez ele esteja num trem. Desculpa. Não tá dando pra ouvir você direito por causa do barulho desse helicóptero. Aí, Schwartz. Eu acho que o Ray tá num trem. Eu entendi. Tá num trem mesmo. Aham. Tá em cima do trem. O que tá fazendo? É... Eu acho que o meu irmão Max tá ajudando ele a suar o nariz. Valeu. Eu vou descer com você. Ah, legal. Então é... Me abraça com muita força. Pra podermos descer com segurança. Tá bom. Então vamos nessa. Espera. Aqui tem outra corda que a Phoebe pode usar. Ah, valeu. Legal. Valeu, Charlotte. E aí, olha quem chegou no trem. Nós. É o garoto babalhão de novo. Isso aí. Peraí. Eu não sou babalhão, cara. Olha só. Coloca isso aqui. Puxa isso pra trás. E mira no Ray. Você enlouqueceu? Sim, anda logo. Charlotte! O que? Não? Ray! Que quer que? Ah, ah, ah. Capitão Man! O que aconteceu? Aonde ele foi? Não tem nada! Capitão Man! Lamento, garoto! Ele já era! E por isso mesmo, fica muito difícil ele vir te ajudar agora. Ou talvez você seja tonto demais pra perceber que hoje é um novo dia em Swellville. Porque ninguém precisa se preocupar com o Capitão... Crianção! Tá na hora da sua soneca! Não, não, não! Peraí, peraí! Eu já tirei minha soneca e depois só o curso! Parabéns pra todos! Olha, Max, nada disso teria acontecido se não tivesse destruído o nosso disfarce. Isso mesmo, Max! Olha, eu já disse que sinto muito... Disse não. Não, não. Não disse? Não disse! Phoebe! Ô, Max! Tá tudo bem aí? Meu cabelo tá horrível com esse vento!